Olha, dá pra ver, é leite de coco, né? Se o cabelo tá muito seco, ou antes de usar o secador, faz um sprayzinho e olha, ele é leve, ele não dá um peso de óleo, ele é bem... é como se desse água. E você faz um sprayzinho, ó, você faz um sprayzinho no cabelo, gente, e daí você pode usar essa água, tem um cheirinho maravilhoso, ok, gente? E finalmente a dieta, claro, gente, claro, escondido não das companhias, mas claro que proteína e frutos vegetais, como eu sempre falo, vai trazer um cabelo saudável e eu também gosto de tomar, gente, eles têm produtos, eles têm suplementos para o cabelo, que têm várias vitaminas, minerais, muitas vezes aminoácidos, e na verdade eles fazem o cabelo crescer melhor e mais grosso, ok, gente?